O que é isso? Vai em um ânimo, não é? Lá de cima! Lá de cima! O que é isso? Cuidado na acção! Cuidado na acção! Tchau, tchau! A festa é sua! Tchau, tchau! Vamos ao passo de tudo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Enrico, xin Sales e ligeiro É sound como eu? Isto quando é aquilo? Tchau, tchau? willouen番 Xi como sabe ao meu? Quanto é que começou a seúcar e لل dark? Quanto é que acaba a se darle limpar? Tchau, manco o tempo é só no 4 minutos Ou você não ainda a música eu Kelly UShei com o mundo No amor Will Tradeiro e todas as fantasmas Espневo mundo um amigo Estamos sem família Corado está calento sul pai Depois treme esverso abuso Eu não posso ser igual a nenhuma faixa de minhas people Eu canto começar volando e terminando Eu vou te prefere para mim Investi em primeiro tempo, eu mesmo assim Tchau, Tchau Até a noite que eu sou Tchau, tchau Professor Boca Faz o Natura Tchau, tchau Tchau Officer Boca Santura Tchau Até a noite que eu sou Tchau, tchau 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 Olá do outro dia Faz o Natura Tchau Oh, não! É um bom! Eu quero que ela vá ao total de anos Eu sou muito importante, coisa que não separei na caça Oh, 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 oh! Se você é na sola da stanza, se eu guardo, salto A casa que dá metrícia de fraco, a filhola que eu te escribo Tu, a velha iri supris, o que tu faz? Eu preparo a fome que eu vou no armar, tu pensami Eu sou no celular, eu sou no celular, eu sou no celular Eu sou no celular, eu sou na vida, eu te abenço Eu não sei se você é no mesmo, eu te abenço, eu te abenço Eu estou no tempo, eu sei tentando a minha vida, eu não sei A música é a voz, o sexto a croce, o talento é a vida veloce E as minhas caixas, eu estou prendendo o fogo E as minhas caixas, eu estou fazendo o meu trabalho E enquanto falha minha música, se você vai, não é muito melhor que não se você vai, eu faço Nasce um pouco de cuore, eu nascosto, é tanto, é certo, é tudo que eu venho aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.